Por que esta ciência aplicada, que economiza trabalho e torna a vida mais fácil, traz a nós tão pouca felicidade? A simples resposta vem, porque nós ainda não aprendemos a fazer uso sensível da mesma. O estudo em geral, a busca pela verdade e da beleza da vida, são uma esfera de atividades que nos permitem permanecer crianças durante toda a nossa vida. Eu acredito apenas numa coisa, que só uma vida dedicada aos outros é digna de ser vivida. Eu vivo naquela solidão que é dolorosa na juventude, mas deliciosa nos anos de maturidade. Música Música